Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplay, estamos de volta pessoal Na nossa série Vida Policial No jogo Enforce, Duty, Police, Scream, Action E é isso ai pessoal, vamos iniciar aqui nosso turno Pessoal, vocês também estão me pedindo bastante Pra mim voltar ainda Mas eu não parei pessoal É porque agora eu mudei ai o expediente Meu serviço lá, acabei mudando ai a minha escala E agora eu trabalho 5 dias de segunda a sexta E só tenho folga no sábado e domingo Por isso que tá ficando meio complicado pra mim estar gravando o vídeo Assim, eu narro complicado porque tem gente em casa sempre, entendeu? Então não é que eu quero parar com a série É porque É... Não dá mesmo pra mim Tá continuando gravando assim Diariamente igual eu tava fazendo né Toda segunda eu trazia pra vocês Mas aqui hoje nós vamos bagaçar de novo no Enforce Eu não esqueci nada dele né, como que joga É... Vamos tá indo ali Pessoal, podem ver que eu acabou diminuindo a forma Que eu tenho que responder vocês Eu sempre costumo responder todo mundo no YouTube ai Eu sempre respondo geral Mas eu não tô conseguindo pessoal Tá muito complicado mesmo E... E... Ai eu acabo deixando de responder As vezes Pode ver que a maioria ai eu tô dando só um curti no... No comentário Vamos abordar esse cara aqui Que ele tava dirigindo de forma estranha É... Vamos checar o veículo primeiro Encontrou aí problemas no veículo Vamos usar o bafômetro Se a pessoa tem nível alto de... De álcool no sangue É... Vamos pedir pra ele sair do veículo E... Vim aqui pedir pra ele cooperar Fazer uma revista nele Encontrei uma arma Beleza Tá rendendo O patrulhamento É... Vamos já prender ele aqui Vamos prendendo E chamar uma viatura aqui Pra vir buscar esse indivíduo Aí agora eu já vou aproveitar e aplicar a multa né Também Vamos aqui aplicar a multinha Aplicar a multa Beleza E chamar um guincho Deixa eu chamar o guincho Não pera ai Opa Opa Voltar Vamos chamar o guincho aqui Guincho Beleza Então pessoal Espero que vocês entendam aí Beleza É... Mas eu vou tá Tentando trazer aí diariamente Igual o GTA V Tá sendo complicado pra mim trazer também Porque eu gravo sempre offline Não dá pra gravar online ainda infelizmente Um dia eu acho que vai dar né Vamos esperar aí Descer aqui Trocar a viatura Vamos ver aqui Estilo... Modelo do veículo Beleza Veículo 1 Até que a gente já patrulhou muito com ele Veículo 2 é esse Veículo 3 A força tática aí que tá bugado do lado Veículo 4 Veículo 5 A motinha O 6 Essa caminhonete O 7 Essa daqui a gente já foi né Vamos ver o 6 Ah, vamos com essa... Vamos com a... Vamos de blazer Vamos de blazer Vai Qual que é a blazer? É o 3? É o 3 Beleza Voltar aqui Vamos ver estilo visual Vamos com ela da rota Velho Vermelho Vermelho Isso Beleza Vamos ver Deixa eu ver se dá pra mim trocar essa roda dela Roda de ferro Essa daqui ficou mais legal mesmo Tá Vamos assim mesmo Vamos ver qual Realize teste Teste de bafômetro Em alguns motoristas Visando punir bêbados Beleza Então viatura de rota aí vai Sa... Opa Nossa Aquele ali se não tiver bêbado Meu Deus do céu Nossa Os dois velho Vamos aqui Abordar ele Deixa eu ver se eu consigo Vamos primeiro checar já o veículo Encontrou o problema do veículo O veículo estava em alta velocidade Usar o bafômetro Não encontrei nada É... Vamos pedir pra ele sair Cooperar Cooperar aí senhor Vamos revistar ele É... Não encontrou nada Está limpo Vamos aplicar uma... Vamos checar a ideia aqui Rapidão Xeltonis Beleza É... Se perguntar sobre a atividade Tá Voltar aqui E vamos ver se dá pra aplicar Cadê pra mim aplicar uma multa Será que eu tenho que ver aqui? Aplicar multa Multa aplicada corretamente E vai Vou ter que liberar ele Porque se eu Se eu não liberar ele Deixa eu checar Esse daqui também Checar veículo Encontrou problemas do veículo O cara saiu lá Que saiu a toda Vamos botar o bafômetro Opa Nível alto de álcool no sangue É... Vamos pedir pra ele Saia do veículo É... Vamos pedir pra ele Cooperar aqui Revistar ele Mas ele vai ser preso É... Vamos prender ele aqui Vamos chamar uma viatura Chamar uma viatura aqui Aplicar uma multa nesse carro É... Vamos agora voltar aqui Chamar o guicho Olha, eu ia aprender Eu ia abordar aquele carrinho aqui Ali, aquele... Aquele verde Deixa eu ver se eu consigo ainda Já era, já Ah não, é ele aqui Borda ele Ah, vai correr, vai correr Vai correr Eu vi lá no negócio do jogo Que eu tenho que bater Até forçar a parada do... Do indivíduo aí, ó Viu? Opa Opa, arma Arma, arma Arma Mulher derrubada Tava armado, ó Que isso? É o pé dela Vocês viram só, ó Vamos chamar uma ambulância aqui Chamar uma ambulância Vamos checar o veículo Nossa, velho Que loucura Não sabia que dava Pra fazer isso não Encontrou problemas Veículos tem placa Que legal Ah, beleza Vamos aplicar uma multa E chamar um guincho Pra vir buscar E o carro vai ser devolvido Nossa, na hora que eu vi que a mulher desceu daquele jeito lá E ficou paradona Já imaginei Vai puxar a arma Então, ó Carrota, velho É assim Bobeou Tiro Começou Vou bordar esse carrinho aqui Que esse carrinho tá vendo? Esse carrinho eu nunca vi, não Agora eu quero ver essa daí Querer Querer vazar fora Depois do que ela viu Tava logo atrás, né? Deixa eu ligar aqui Assim E descer do carro Checar o veículo Encontrei problemas no veículo E o veículo Ah, tem placa ilegal Vamos usar o bafômetro Não encontrei nada É... Aplicar a multa Nem se isca Vamos aqui Revistar ela Caramba, e agora o veículo tem placa ilegal, velho Vou prender Se tiver errado, eu não sei Mas eu vou prender O veículo é BO Não dá nada Vamos ver Se tiver errado aqui É quem tá errado Você prendeu o inocente Não, onde a pessoa é inocente É... A pessoa tá com o veículo com placa ilegal E é inocente, né? Isso daí então já é um erro dos desenvolvedores do jogo Bom, eu penso assim, né? Do mesmo jeito que a mulher lá atrás Era... Tava com o veículo com placa ilegal aí É... Essa daí também pode ser, né? Uma criminosa E outra Tava uma atrás da outra Enfileirada Quase certeza de Ser um bando aí, né? A rota tá aí pra isso mesmo De dia, ó Nós mete farol alto E... Os caras não identificam a viatura E vamos assim, ó Só na patrulha Bom, ainda nós temos que abordar mais dois, então Da setinha que nós vamos entrar aqui, ó A setinha é muito... Muito bem... Posicionada, né? Desligar certo A gente vai encontrar... Bastante... Carro aí dirigindo embriagado É na rodovia mesmo Vamos dar uma patrulhada Nós vamos até lá no final De volta Essa é a missão de hoje Não recebemos nenhuma chamada Abordar esse caminhão Tem um outro Tinha um outro aqui, né? Eu nem lembro Deixa eu parar aqui o carro Descer Já descemos com a porta aberta É... Usar o bafômetro nela Não encontrei nada Está limpo A mulher, a caminhoneira Checar o veículo Encontrei problemas Luzes de freio também não acendem Vamos aplicar uma... Uma multa nela Bom, já usamos Já checamos Aplicar a multa aqui É... Vou pedir pra ela sair Só pra mim fazer uma revista Aqui Certinho, né? Aprender, não Revista ela Não encontrei nada Beleza Nossa Que queda de FPS Da bexiga Que isso? De... O jogo de 60 FPS Cai pra... Pra... 20 É... Vamos ligar aqui Opa Liga, 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 liga Olha Caindo FPS Eu acho que é meu HD Que está enchendo, hein? Vamos lá Vamos patrulhando Ó, pessoal Eu tava voltando Esse... Opa Diz que a prevenção De um assassino O elemento pode estranhar Não, beleza Peraí Vou abordar esse daqui Opa Nossa Descer aqui Vamos checar o veículo Aqui Ah, moleque Vamos usar o bafômetro Ah, velho Tá abrindo Opa, já cumpriu a missão É... Vamos pedir pra ele sair do carro E aí nós já vamos lá Cooperar aqui E revistar ele Não encontrei nada Está limpo Vai ser aplicada só uma multa No senhor Aprender a multa Multa aplicada corretamente Aí é saindo, né? Voltar aqui Vamos lá Que nós temos uma QRO Nós atendermos Antes de... De vazar Tá bem ali, ó Vamos voltar aqui Vamos desligar as luzes da viatura Só os light Não, vamos com a luz ligada Deixa eu ver pra que lado Que eu vou aqui Porque esse... Esse mapinho aqui Não tá com nada Pra lá, ó Bora, bora, bora Ó Sai, 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 sai Deixa eu ver aqui Bora, bora Desliga, desliga E aqui, ó E aqui, ó E aqui o QRO, hein O cara é procurado Você já pode terminar seu turno Não, não posso ainda, não Cancelar aqui Vamos pegar Levou Puxou a arma Já era, velho Aqui é rota Bom, vamos aqui, ó Andando Checar tudo Beleza Aqui já Vamos recolher na evidência Chamar uma ambulância E vamos checar aquele veículo E vamos só checar esse veículo E encerrar Ué, cadê? Já era o veículo Então vamos checar aquele Esse veículo do lado da VTR Não Vamos aplicar uma multa aqui Esse veículo tá parado Errado aqui O cara vai buscar lá no 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 pátio Aí não é lugar de disparar carro Bom, pessoal Então eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza, pessoal? Então é isso aí Falou, valeu, abraços Vou ter que cortar rápido Porque senão meu HD enche e já era Então é isso aí Valeu, falou, abraços Até o próximo vídeo E Fui Tchau, tchau Tchau, tchau